Fala galera, vamos lá no canal para fazer outro react E antes de começar o react, olha que quadro lindo, cara Olha, olha Esse quadro do Goku Do Dragon Ball Super Por que eu mostrei meu quadro? Porque vamos fazer react De Goku e Vegeta Poder ir descomunal do canal Gabriel Bismarck Então vamos lá 1, 2, 3, 4 GB Beats mano Eu tô de volta Eu botei pesado mano Gozap Z Trazendo pra vocês Goku e Vegeta Super Saiyajin Blue Haha Tamo junto Vamos lá É nóis Meu nome é Goku, Super Saiyajin Blue Cap se baixar foi pra alta Poder de luta imenso Foda No nível azul eu mostro raridade Minha criatividade descomunal Fora do normal Sou ser celestial Com poder sensacional Super Saiyajin Treinando pelo Mestre Kame Agora pro Bill O mais gritado, o mais importante O protagonista de DBZ Sem comparação Tome então Kamehameha Na palma da mão O que em elevação Sem exceção Não tem comparação Eu sou o Goku Super Saiyajin Blue Fora do normal Sou ser descomunal Seja descomunal Isso é fato Não tente me parar Se eu ser onipotente Tente novamente Kamehameha Eu sou Super Saiyajin Sou ser descomunal Seja descomunal Fora do normal Eu sou o Super Saiyajin Sou ser descomunal Seja descomunal Fora do normal Meu nome é Goku Super Saiyajin Blue Não tem limite Meu poder não existe Quebre as correntes Que te prendem Leleve o seu ki Veja a transformação Do Super Saiyajin Blue No torneio do poder No torneio do poder Prometo que irei vencer Com meu poder Se prendo até os deuses Meu nome é Goku Super Saiyajin Blue E não tenta me parar Não tenta me parar Porque você nunca vai ganhar Ultrapasse seus limites Goku Super Saiyajin Blue Príncipe dos Saiyajins Incrível habilidade Não me compare com os fracos Eu sou uma divindade Hoje o precipito Te mostra como ser forte De verdade Orgulho de um Saiyajin Meu poder entra em chama Mas um homem que é tão forte Que amedronta o Akira O Toriyama Quando entro em combate Os deuses ficam em choque Nunca superei o Kakaroto Pois eu sempre fui mais forte Então Gary Keoghob Tá chevou Trazendo contigo um poder Em um nível espreendor Machucou minha família E claro perdeu a vida Grande explosão Do Super Vegeta Forte e poderoso Ataque fenomenal Cita o meu Ki Esplendor final Príncipe dos Saiyajins Incrível habilidade Não me compare com os fracos Eu sou uma divindade Hoje o precipito Te mostra como ser forte De verdade Orgulho de um Saiyajin Meu poder entra em chama Mas um homem que é tão forte Que amedronta o Akira O Toriyama Quando entro em combate Os deuses ficam em choque Nunca superei o Kakaroto Pois eu sempre fui mais forte E Gary Keoghob Tá chevou Trazendo contigo um poder Em um nível espreendor Machucou minha família E claro perdeu a vida Grande explosão Do Super Vegeta Forte e poderoso Ataque fenomenal Cita o meu Ki Esplendor final Incrível habilidade Com esforço Eu consigo superar a divindade Pois vou um Saiyajin De verdade Não tem como bater de frente Comigo Tu tá podido Correndo perigo Porque eu sou seu inimigo Não me subestime Mas que coisa chaca No torneio do poder O meu poder se destaca A minha esflorescer Os deuses devem temer Eu bater na minha gulm É um pedido Pra morrer Se não é paro pra mim Então não me enfrente Se não aguenta a porrada Vai pra casa tomar Café com leite Quando ver o meu poder Todos vão desistir Verdita sim Eu sou aquele que Traz o seu fim Acabou Quem é o mais forte? Quem é o mais forte? Quem é o mais forte? De quem? Goku Goku contra quem? Verdita Não sei E quem é o melhor? Eu bem não sei E quem é o mais forte dos animes? Goku Então foi isso Deixa seu like Compartilha Nunca assistiu Dragon Ball Nunca assistiu Nunca assistiu Começando a assistir Anima agora Esse menino Meu Deus Então já sabe Deixa seu like Compartilha Vídeo na descrição Vídeo aparecendo na tela Vai lá confere E até o próximo E até